Eu tomo café, eu fico com muito vontade de cagar, né? Funciona mais do que laxante. E aí, mano, os BFs... É, então funciona mais que laxante pra mim também. Ah, aqui sempre tem cara aqui, ó, sempre tem cara aqui, ó. O cara abre o vídeo falando de cagar, né, mano? Pô, pessoal, se você gostou, já deixa o like no início do vídeo. Não, não deixa não, não deixa não. Só deixa o like depois de ver o conteúdo. Se gostar do conteúdo, você deixa o like. Se você gosta de cagar, já dá um tapa no dedão. Filhão, você já ouviu eu jogando BF? Não tem como não gostar do conteúdo, não. Cala a boca, Fatih. Eu tô de saco cheio de você. Eu tô de saco cheio de você. Para, castanha. Cadê você? Cadê você? Eu tô te achando essa porra. Ó o batedão lá no fundo. Ah, aqui sniper o quê? Alguém me levanta! Alguém me levanta! Me levanta! O amor... Vem, estéreo. Tem um cara em cima do meu corpo, estéreo. Em cima do meu corpo, estéreo. Eu também, no Fac, só faz isso. Tem outro, tem outro. Tem outro mais embaixo, mas dá pra me levantar, bora. Embaixo de você, no Fac. Já levantei tomando dano. Ah, mano... As vezes não dá pra escalar, mano. As vezes pula aquela maravilha. De vez em quando... Puta que pariu. As vezes tá com dor na perna. Fez um treininho de crossfit aí bolado. Nossa, eu tô matando demais. Eu só posso dizer isso, queridos. Mais que a AIDS? Mais do que a AIDS e o ebola juntos. Nossa senhora! Acabou de meter um triple kill aqui, maluco! Ah, aí eu... Aí eu... Até tesão. Ai, caralho. Vamos quadrar. Não deu. Agora foi só ajudinha. Só ajudinha. 7 barra 0 de assalto. Eita porra! Patif White. Cara, o Patif tá tão... Tá tão necessitado que tá dando parabéns pra si mesmo. Ô, Pedrinho. Oi. Te amo, Pedrinho. Patif, parabéns, Patif. Obrigado, Pedrinho. É o melhor jogador de... De Rocket League do YouTube. Também. Não começa. Não começa. Morre, filho da puta. Loco, é de Power Spawn da Bayonetta. Ah, morri. Agora não deu. Não tenho munição, foda-se. Não me revive não, tá, gente? Por favor, aí. Obrigado. Não, não me revive não, meu fax. Eu falei pra não revolver, esse fodeu. Tomou umas balas na cara ali. Não, mas eu... Não me revive não. Tem cara aqui em cima, mano. Piz tanta merda aí. Cadê os caras, mano? Porra. Ai, que bosta, mano. Ele não ativa a porra da Bayonetta. Tá morto já, filhão. Tá morto. Tá morto. Para de fazer essa desfeita aí, Paty. Ó, em cima aqui, ó. Puta, dentro do vagão. Dentro do vagão. Dentro do vagão. Ah, como esse cara não morreu? Como esse cara não morreu, velho? Eu matei ele antes, mano. Ah, porra, Sérinha. Tô precisando fazer o objetivo aqui das dinamites. Ah, descosta, 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 mano. Ah, não sabia. Eu olhei você... Vi você na frente do cara. Fica porra. Nossa, da onde? Tem três médicos. Alguém me levanta aqui do meu lado. Castanha, 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 castanha. Tem um castanhário, em sério. Tô correndo pra longe de mim. Vai castanha aqui do seu lado, castanha. Tá maluco. Segura isso aí. Tô deitado aqui, rapaz. Obrigado. Porra, controla o record da arma. Que coisa mentirosa. Nunca tinha feito isso. Preciso fazer uma skill com a Dynamite. Foda. Nossa, Driss, você me salvou de tal maneira. Esse cara ia me estuprar. Tem mais dois aqui. Tem mais dois aqui. Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Esse mapinha aqui é pro resto. Matinho, 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 matinho. Eita. Nossa, eu matei o cara na Dynamite. Nossa, eu matei dois na Dynamite. Ah, mano. Olha isso. Ceguinho do mal, mano. É, ceguinho já me matou umas boas vezes também. Me matou mal mesmo, né? Ele me matou mal. Até agora. TNT. Eu ouvi o que me matiu, mano. Meu SC correndo que é idiota. Ah, era pra ter dado baionetada, mano. Por que você puxou a faca, ô, demônio, mano? Devia ter baioneta na pistolinha, né, mano? Caraca, baioneta na pistolinha, passou. E aí, Sairinho, viu essa folha? Não vi. Deu de fazer. Porra, o cara ainda tá com esses flamethrowers, mano? Desde antes da partida. Tá entendendo. Tem flamethrower nessa porra? Me vive aqui, me vive aqui, meu Deus. Eu vou comer seu pai. Cara tão pesado aí. Tem um cara camperando aqui. Eu tô vendo mais ou menos onde ele tá, mas não acho o filho da puta. Nem... Nem a Paulio. Peguei. 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 Peguei uma facada no... Tá de 2. Ah, também. Ó, tá bom, né? Catorzinha barra 2. Não tem granada. Nossa, eu peguei logo 3 na faca aqui, moleque. Os 3 camperana. Ah, mano. Olha isso, velho. Oh, tem nas costas aí. Cuidado, galera. Aqui, 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 ó. Morre, bobão. Ah, tomei uma snipada. Nossa, calma aí. Nossa. Boa, boa, boa. Vingança. É a vingança, carinha. Preciso de vida, castanha aqui atrás. Calma aí. Eu, eu perdi o carro de vista, mano. Nossa. Eu acho que você tomou foi um morteira na avenida, não. Não, eu vi o cara que me matou. Ele tava aqui em cima, acho que ele tá morto, ali. É caindo o meu carro lá embaixo. Aeee. Meu babaca. Nossa, a vitória nunca é plena. Matar alma em veneno, hein, queridos. Ahh, dei de cara com 3, mano. Mano, tem três ali em cima do meu cadáver, hein. Ah, consegue a minha veia, Lufax? Boa mulesca, boa mulesca. Não sei como eu queria acertar uma dinamite em três caras. Morre no gás, morre no gás, morre no gás. NOSSA! Morre no gás, morre no gás. Nossa, roubou minha kill, filho da puta. Nossa, deu um kickscope no cara, Lufax. Nem você acreditou. Ah, mano. Pedinha, Lufax? Pedinha pro pai? Comecei a morrer muito, mano. Morre. Tá voando uns morteiros aqui? Tá. Tô descendo de perto, porque, meu Deus. Nossa, assistência no mote, o Dimitri ali não morre, não. Dimitri ali não morre, não, mano. Quase tá... Ah, toma no... Ah, porra. Olha, o maluco reviveu o time inteiro, velho. Ah, eu tava jogando dinamite desse cara, alguém matou ele. Foi a last kill. 18 barra 4 eu fiz. Tava deitado. Ah, eu fiquei negativo, velho. Esse mapa é muito bom, né, mano? Esse mapa é muito gostoso. Essa foi que eu fui melhor. Cadê? Deixa eu ver. Tá quase. Boa castanha. Caramba, castanha. Carregando. Carreguei, pô. Sei. Essa é o que você entrou no fim, mano. Não foi nem na metade. Essa eu nem entrei, eu acho. Ah. Ah.